Música Alunas do curso de estética do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro partiram para uma atividade prática. As futuras esteticistas se reuniram com alunos do projeto social Claretiano Terra Nova para falar de um assunto importante. Fazer a limpeza do couro cabeludo, usar o shampoo, condicionador, sobre a pele, quais os produtos ideais que tem que passar, quem tem acne, que tem a pele muito oleosa, o corpo também, como que você tem que fazer o manuseio da higiene pessoal. A importância de se cuidar, as meninas tomando a vacina do HPV, os meninos terem plena consciência de como tratar a mulher. Conseguimos trazer aí o pessoal da estética para estar falando sobre a importância de cuidar da saúde. A gente também fez um link com a campanha da fraternidade, falando de a gente tratar as pessoas com amor e respeito, no cuidado, sem violência. Conversa que merece ainda mais destaque no mês da mulher. Nesse sentido, lembrando da estética, a gente falou muito da questão do cabelo, porque as adolescentes e mesmo os meninos, eles acabam usando químicas que acabam trazendo doença mesmo para o couro cabeludo, mudam de cor, usam tintas e outros produtos que não é recomendado, que não tem a supervisão de um especialista, tendo um descuido com uma parte importante do seu corpo.